Música Hora de Copa Derm aqui no programa e hoje vamos falar de tratamentos minimamente invasivos que a gente ama, estamos aqui com o Fabrício que é um dos diretores da Copa Derm e a Jéssica que é biomédica da Copa Derm Gente, são vários tratamentos minimamente invasivos e que é maravilhoso porque a gente vai fazer uma sessão, vai pra casa e pronto, não é? Mas são os tratamentos minimamente invasivos que nós temos na Copa Derm, Jéssica? Então, a gente tem alguns tratamentos que são aplicados pelo médico que trabalha na clínica Os mais procurados, os queridinhos são o Botox, a escleroterapia também tem sido bem procurada O que é a escleroterapia? A escleroterapia é a secagem daqueles micro vasinhos que a gente tem superficiais Então, a gente consegue ter um resultado muito bom Eles conseguem desaparecer, aqueles vasinhos que incomodam Principalmente quando a pele não está muito bronzeada, eles aparecem bastante Então, a gente consegue secar e fazer com que eles desapareçam E isso em quantas sessões, Jéssica? Olha, depende muito da pessoa, né? De quantos vasinhos tem É, exato Mas, normalmente, ele faz por ampolas, por quantidade É uma ou duas sessões e ele faz por quantidade Porque, claro, uma pessoa que tem muito, ele não vai fazer todas na mesma sessão, né? Então, ele acaba dividindo o tratamento E também temos o preenchimento, né? Que é a solução de muitos problemas Um ácido hialurônico que serve pra contornar, pra estimular o colágeno Isso é super importante, porque tu faz e tu estimula o colágeno A pele fica muito melhor E serve também pra corrigir algumas imperfeições, assimetrias, não é? Exato, exato Então, o preenchimento tem uma questão bem interessante, assim, que a gente leva em consideração Que é a questão de que existem, na verdade, quatro tipos de envelhecimento, né? Então, a gente faz uma análise O doutor faz uma análise Pra avaliar o tipo de envelhecimento e fazer o preenchimento adequado Porque nem sempre o preenchimento É, no caso, preciso preencher o bigode chinês Nem sempre o preenchimento vai acontecer no bigode chinês, né? Então, é bom, porque muitas vezes tu faz o preenchimento no local E tu não tem o resultado que tu gostaria Claro Então, ele faz essa avaliação Pra analisar o tipo de envelhecimento E onde tu tem necessidade de fazer E é um médico que faz essa aplicação Isso, ele faz a aplicação É, essa é uma segurança que a Copa Dermin nos oferece De ter médicos responsáveis Que fazem esse tipo de procedimentos minimamente invadidos Então, não é qualquer pessoa É uma pessoa que entende, não é? Do assunto E faz tudo a nível de clínica, Fabrícia Tudo na clínica, não é? Sim, tudo na clínica, né? Tem também o preenchimento definitivo Sim, pra quem optar, né? Assim que é a bioplastia, né? Muitas pessoas têm um pouco de receio por não conhecer E acabam optando pelo ácido hialurônico Mas pra quem quiser tem também a bioplastia Sim, porque o ácido hialurônico ele vai ter uma durabilidade de... Em média de um ano Um ano e oito meses, um ano e meio É, de um ano a um ano e meio Depende muito do organismo da pessoa, né? Mas nessa média, assim E a bioplastia daí sim tem a durabilidade pra sempre, né? É, e o que é importante, como a gente já falou Quando a bioplastia é aplicada por uma pessoa que sabe Ela sabe as quantidades certas Pra gente não ter problemas, não é? Porque existe muito mito em cima disso, não é, gente? Muito Mas é que são aplicações inadequadas Quantidades inadequadas, não é? Menos é mais, né? É bem isso, não é? E essa tem que ser a regra Você pode ir pra Confedera e fazer seus tratamentos Aí fica muito mais bonita A autoestima lá em cima Tanto mulheres quanto homens, não é? Sim Queremos hoje uma promoção Sim, então... Gente, Vitor, é possível? Sim, nós temos uma promoção pra cinco primeiras pessoas que ligarem Que mandarem o WhatsApp Que mandarem o WhatsApp Com esse número aqui, ó, gente Correndo 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 Vão ganhar um pouquinho de diamante Então, agora nesse Ah, super presente, hein? De outubro rosa, não é? De outubro rosa De outubro rosa De outubro rosa E contribuindo pra autoestima das mulheres Então, ó, o WhatsApp tá aqui no nosso GC Foi dada a largada Pode mandar a partir de agora Às cinco primeiras Ganham um peeling de diamante Pra ficar mais bonita Isso aí Não é? Copa Derme na Avenida... Copacabana Copacabana, número... Número 850 no Centro Comercial Copacabana Center Telefone aqui, ó Liga, marca a sua hora Não esqueça, hein? Seja uma das cinco Depois... Tchau